E aí Não é uma porra Que absurdo Não, só cheira Bota no lugar Outro lado em um lugar Um aqui E outro aqui A mãe voou e deixou os dois Belanquinho ainda Belanquinho de rolinha Fábio e feijão Um ninho aqui bem Em cima da lâmpada E uma pola aqui, oriçada Que viu o pequenininho Cair na via Que foi ninho, caiu aqui Foi a pola Caiu aqui Farejando tudo Tchau 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 Tchau